Tentativa de bandeja, nada feito, rebote ofensivo, Teruel, faz o fake, infiltração e coloca lá dentro o arremesso de média distância, responsabilidade nessa equipe do Caxias para a temporada, e a cravada maravilhosa do Wesley, jogava no Santos, no Basquete Santos e agora no Cruzeiro, também já passou pela equipe cruzeirense em 2021, vem Derek, vem em filtração o Derek, ela chora e cara, jogador interessantíssimo e contribui muito para esse time do Cruzeiro, olha o roubo de bola, que passe do Aleph, dois pontos mais para Romulo, para maiores de 18 anos, a gente sempre lembra, joga com responsabilidade, Zé Carlos deixa atrás com o Aleph Cesar, o destaque para o Paulo, do Central Cruzeiro Basquete no primeiro período de jogo, bola de três pontos da equipe do Cruzeiro, também da equipe do Caxias o nome de cada time, Caxias esse crescimento do projeto do Caxias né olha o Zé Carlos, dois pontos, numa belíssima jogada individual, nada feito, Kenny Dawkins outro roubo de bola do americano, tentou passe, olha deu certo, que passe, não cai a bola do ele, perecia né, um passe maravilhoso que teve ali no meio, e do outro lado o Pedro Teruel Mogi, pelo drible, média distância, fica curto, Ludwig, Aleph Cesar, Pedro Teruel, dois pontos mais para o Cruzeiro físico, prefere o passe para o Pedro Teruel, ganchinho de mão esquerda bolaça do Pedro Teruel, deixa eu ver se a gente bateu, batemos, 215 inclusive, galera dando show vamos bater também o 64, foi mal, foi mal, me quebrou com essa, eu até fui ano passado para Santa Cruz de carro mas agora eu não lembro ao certo aqui mente, aí é a efetividade né, usa do porte atlético, mas também quando chega ali para marcar conversa bom passe, bom passe do Pedro Teruel, dois pontos, time hein esse aí é alto hein, esse é alto hein, Dereck é lindo converte também, ninguém escapa cara, é incrível Léo Craveiro, bom passe, Wesley Sela na crava teve mais atenção e conseguiu até executar o rebote lance livre, usa Carlos converte também, enquanto Dereck passou de viagem, entortou todo mundo, entortou todo mundo olhada aí da equipe do Caxias né, e é isso, até agradecer a galera aí que chegou, se inscreveu que vai poder acompanhar toda essa grade de programação do nosso canal Rômulo de 3, é ou não, provavelmente iria administrar, mas não né, continua muito intenso no ataque, assim como terminou o primeiro período quer saber de administrar não, quer ganhar e pontuar, quanto mais melhor né Pedro Teruel, não cai Rômulo hein, Rômulo Gusmão, inicia 18 horas, passe com o gaúcho é Caxias e União Corinthians ao vivo aqui no live, ao vivo e exclusivo a Copa KTO legal, muito legal, gostando de ver alguns jogadores do Caxias mais agressivos com relação a partidas anteriores eu acho que até... aquilo que a gente tá falando da confiança né, no momento chave da partida ele chamou o jogo, puxou o ataque, com várias ativações já foi lá Sato, já conheceu o espaço? infelizmente eu estava em gramado, mas tive que voltar pra Porto Alegre que também tá se preparando aí pros próximos desafios a gente já conhece jogadores como esse aí, ó Teruel, que dá trabalho, chama a responsabilidade acompanhando cada uma delas, então agradeci já eles de antemão, já agradeci no começo da transmissão agradeço de novo e agradecerei no final também 30 segundos, vai segurar não vai segurar nada vai pro mais... quer nem saber de segurar nada belíssima jogada, o Diego Conceição termina o jogo com uma enterradaça que lindo